Enquanto a produtividade da batata aumenta, a do feijão preto em Prudentópolis, principal produtor do Brasil, pode cair quase pela metade nesta safra chamada de safra das águas. O clima foi um dos vilões e prejudicou a plantação em vários momentos. Nas mãos do produtor de feijão preto de Prudentópolis está a mostra de como ficou parte da safra perdida pelo excesso de umidade. Ele plantou 5 hectares no início de outubro, mas do que colheu agora, bem menos da metade tem qualidade para ser vendida. A colheita manual não seca bem totalmente, os pés não ficam totalmente secos. Então a gente colhe, arranca nos montinhos, espera uns dois, três dias para ir secar, para depois a gente bater ele. Só que naquela fase que a gente deixa nos montinhos, pegou a chuva e saiu nessa qualidade. Começou a germinar. Começou a germinar, começou a brotar e a qualidade saiu ruim, daí não tem a venda. A safra do feijão é assim, que vem muito rápido, mas você perde também rápido. Com sete, oito dias de sol, ele já se entrega e também com os quatro, cinco de chuva já começa a germinar nas bainhas, nas barragens. Vai desanimando de continuar com o feijão? Vai desanimando, gente, chega um ponto que acho que nós vamos dar vontade de parar para lá e chega. A esperança do seu José é ter uma colheita melhor em fevereiro, de uma área de dois hectares que ele plantou mais tarde. Agora torce para que o céu ajude. A quebra da safra das águas deve ser grande em Prudentópolis, maior produtor de feijão preto do país. A produtividade média é de 1.200 quilos por hectare. Nesta safra não deve passar de 700 quilos por hectare. Sempre produzia 25 mil hectares na média. O ano passado já teve uma redução para em torno de 19, 20 mil hectares. E essa safra a gente está estimando aí 14 mil hectares. Outro fator agravante, a questão no início do plantio da safra teve estiagem, então reduziu a produtividade. Alguma coisa de frio, ventos frios, geada, granizo em algumas lavouras. E agora recentemente, na colheita do feijão de janeiro, o pessoal teve dificuldade porque colheu o feijão com chuva e teve problema de germinação. Historicamente a gente chegava em torno de 600 mil sacas, esse ano provavelmente vamos chegar em 200 mil sacas. José Chodob é mais um dos muitos pequenos produtores do município que não vão ter retorno desta safra. Ele plantou feijão no fim de setembro em uma área de 10 hectares e também pegou chuva na colheita. Ele diz que a produção inteira foi perdida e nem chegou a tirar todo o produto do campo. Estocar para fazer o que dentro do rancho. Então uma parte eu levei para nós ver o que nós vamos fazer, se é algum pragado, alguma coisa. E daí o que eu vou fazer com o feijão ruim. Pedir a Deus, para Deus ajudar, nós criar uma boa safrinha. Apesar do preço estar bom e tem toda uma tendência do preço do feijão se manter bom, mas o agricultor, principalmente o jovem, ele tem saído da atividade rural, ido para a cidade, e isso tem afetado a redução de área no plantio. E outra, que os agricultores migraram para a questão da soja. Então muito produtor tradicional, plantador de feijão, foi para a soja por ter, se sentir mais seguro no plantio da soja. É, não está fácil. Mas a gente fica torcendo para o clima agora ajudar e o mercado também colaborar com o produtor. Tudo para ele não desistir da lavoura e continuar cultivando o grão. Até porque, né, sem o nosso feijão de todo dia no prato, não dá para ficar.